Fala, Tecker! Eu quero dar as boas-vindas a este coala bonitinho, que é o mascote da Ambler. Porque a partir de hoje, nós aqui do TechZoom estamos migrando todos os nossos projetos para os servidores da Ambler. É lá que você vai encontrar o site novo do TechZoom, é também hospedado na Ambler, que você vai encontrar a nova rede social que estamos desenvolvendo, além da plataforma de cursos exclusivas do TechZoom, que logo, logo vai ganhar vida. E tudo isso hospedado num servidor, numa hospedagem cloud lá da Ambler. Mas não pense que é só hospedagem cloud não, porque a Ambler tem os serviços, tem hospedagem para todo mundo. Inclusive para você que tem um site WordPress ou uma loja virtual baseada no WordPress, a Ambler também tem este serviço lá para você. Hoje, eu quero, além de dar as boas-vindas a Ambler aqui no Bunker Tecker, aqui no TechZoom, eu quero também apresentar o site deles, quero mostrar para vocês o painel de controle, para vocês já irem se preparando, porque a partir da semana que vem, a partir da próxima quarta-feira, vamos ter as quartas Ambler, com conteúdo exclusivo para você criar o seu site, a sua loja, a sua rede social e até a sua intranet. Porque lembra do vídeo de intranet? Vai ter continuação e agora utilizando a Ambler como a empresa de hospedagem oficial do projeto. Então fica comigo e vamos conhecer melhor tudo o que a Ambler tem para você tirar a sua ideia do papel e colocar ela online. Sempre que você for pesquisar uma empresa para hospedar o seu site ou o seu projeto web, é importante que você conheça todos os recursos que ela oferece. E isso você encontra aqui na página, no site oficial da Ambler. É aqui que você vai ver tudo o que eles têm de produtos e serviços para você como cliente, além de informações de como utilizar melhor os serviços de hospedagem para você pôr o seu site no ar e manter sempre ele online. É legal que aqui depois você acesse, através do primeiro link aí na descrição, para conhecer a Ambler melhor. E lembrando, se você usar o link aí de baixo, você ainda ganha alguns créditos para criar a sua conta e testar a hospedagem, sem nenhum tipo de compromisso. Então clica no link, cria a sua conta, começa a testar o serviço de hospedagem, porque aí você vai ter certeza que pode utilizar a Ambler como a sua plataforma de hospedagem ali, como a empresa de hospedagem dos seus próximos projetos, ou até mesmo para migrar algo que está em algum outro servidor para a Ambler, porque é tudo super tranquilo. Então aqui no site você vai encontrar todas as informações, você tem o link para o suporte, você tem também aqui a documentação de como migrar de um servidor, de uma empresa para a Ambler. Isso é super legal, eles te dão todo este apoio. E tem também aqui a parte de produtos. Então você tem todas as informações de como realizar a hospedagem do seu site, da sua loja virtual, da sua intranet, de um jeito fácil, simples e rápido. E é legal na Ambler, porque eles têm um guia passo a passo para um monte de coisas. Quer configurar o HTTPS, o SSL? Tem guia te mostrando isso. Quer configurar um novo domínio? Tem guia também, tutorial mostrando isso. Essa parte de documentação, a Ambler está de parabéns. Agora a gente vai conhecer o painel de controle, onde você hospeda ali, onde você controla toda a sua hospedagem, onde você pode subir os arquivos, configurar domínios. Mas antes, mais uma vez, dá uma olhadinha no primeiro link aí na descrição, que você pode criar uma conta na Ambler e ganhar créditos para poder testar o serviço antes de contratar. Então aproveita, clica no link, testa e depois deixa nos comentários tudo o que você achou, tudo o que você encontrou de legal para a gente poder bater um papo. E se você ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários também que eu vou te ajudar. Mas olha só, esse aqui é o painel de controle da Ambler. É aqui que você faz todo o gerenciamento dos seus sites, dos seus projetos. Você pode ter um ou mais domínios cadastrados, né? Aqui dentro do painel. E você tem o controle total aqui. Na hora que você clica em site, é onde você faz todo o gerenciamento do seu projeto ali, do seu site ou da sua intranet, da sua rede social, da sua loja virtual, enfim. É nessa parte que você faz o gerenciamento de tudo. Aqui você tem a parte de deploy. Você pode usar o FTP. Você pode usar o Git. Você pode usar o Git via SSH. Você pode usar, copiar o seu site automaticamente de um servidor para outro. Além de poder usar o gerenciador de arquivos, olha só que legal, direto no navegador. E ele funciona muito, muito bem. Então você pode escolher como usar, como fazer o deploy do seu site, do seu projeto na Ambler. O deploy nada mais é que pegar o seu site e colocar ele no servidor. Depois a gente vai ter aqui um glossário tecker, onde eu vou falar tudo sobre essas palavras, de como funciona, por que é deploy, por que não é simplesmente upload dos arquivos. Daí a gente vai ter esse conteúdo aqui também. Tem uma outra coisa aqui em arquivos que é muito legal, que são os pontos de restauração. Você pode criar pontos de restauração, caso você faça alguma alteração no seu código, no seu site e por algum motivo você, sei lá, bugou tudo. Então você volta para uma versão anterior, direto no painel de controle da Ambler. Olha que legal, isso já me salvou tanto a vida, essa parte aqui já me salvou tanto a vida que vocês nem imaginam. Então é bem legal ter esse ponto de restauração direto no painel de controle. Você tem também a parte de banco de dados, onde você pode criar vários bancos, pode gerenciar os seus bancos, pode alterar a senha do banco, pode fazer todo o gerenciamento dele aqui. E se você quiser habilitar o gerenciamento externo, você também pode. Não só o gerenciamento, quanto o acesso externo. De repente você tem uma aplicação em algum outro lugar que vai consumir alguma coisa aqui no seu site da Ambler. Então você consegue habilitar isso também. Você tem a parte de configurações, onde você configura o PHP aqui, caso o seu projeto seja PHP, lógico. Você tem o SSH, SSL e o Chrome. Você consegue configurar tarefas Chrome aqui no painel de controle da Ambler. Isso também quebrou um galhão, rapaz, vocês nem imaginam. E você tem também a parte de logs, onde você vai ter os logs completos ali do seu site em tempo real ou não. Então daí você pode ver dia a dia ou pode ver ali em tempo real. E tem aqui alguns complementos. Então você pode habilitar o SSL, você pode habilitar aqui um certificado gratuito e você pode usar o Cloudflare. Tudo isso como um complemento que você adiciona ao seu site, ao seu projeto. É muito legal, é muito fácil utilizar a Ambler. E toda quarta-feira vai ter conteúdo exclusivo da Ambler aqui no TechZoom. Olha aí, Techzer, é bem legal. E mais uma vez, se você usar o primeiro link aí na descrição, você vai para o site da Ambler e se você criar uma conta, você ganha créditos para poder testar o serviço de hospedagem. E desse jeito é super legal, porque antes de você colocar crédito na sua conta, você pode testar tudo, ver se gosta realmente do serviço e daí sim migrar o seu site para a Ambler. É super legal, é super tranquilo. E como eu falei, se tiver alguma dúvida, se você achar alguma dificuldade, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer conversar, trocar uma ideia com você. Eu espero que tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Olha lá, foco no siloto, foco no siloto. Carros, motos, passam. Carros, motos, passam.